Por volta das 4 horas da tarde desta terça-feira um acidente foi registrado na avenida Presidente Vargas, na saída para Londrina. O condutor do Santana, Antônio Carlos, que é representante comercial de Londrina, estava aqui a trabalho. Ele conta que uma moto fechou um carro Corsa, que por sua vez foi para cima do seu veículo. Para evitar uma colisão com outro carro, ele foi em direção ao poste. Ele vinha vindo, a moto entrou na frente dele, para ele não bater na moto. Ele entrou na minha frente. Ele estava na minha frente. Ele pecou e entrou na minha frente. Para não bater nele, eu desviei e freiei. Eu acho que não deu tempo de tirar do poste. Ficou um transtorno e um estrago bastante grande, seu carro. Bastante grande. Não tenho culpa, porque ele provocou. Para mim não bater no carro dele, um senhor de idade, talvez seria pior. Se eu tivesse batido no carro dele, provocado um acidente contra ele. Então, para evitar o acidente contra ele, eu mesmo me acidentei. Qual que é o sentimento agora, depois que o senhor para e olha aqui a situação? Não, nenhum sentimento. Isso aí é coisa material. Mas com alerta aí para o pessoal, vamos prestar atenção também no trânsito. Com certeza. E a moto? A moto, ele saiu fora, né? Porque eu acho que foi o primeiro causador de tudo, né? Foi embora, se evadiu do local e não parou para prestar socorro, para dar depoimento, declaração de nada. Não, não parou e não deu nem tempo de pegar a placa dela. O carro do senhor tem seguro? Como que fica agora? Elas tragam? Não tem seguro. Descarro, não dá seguro, né? A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, um boletim foi registrado e os envolvidos orientados. Felizmente, ninguém ficou ferido. Felizmente, ninguém ficou ferido.